Você sabia que a Câmara Municipal de Uberlândia aprovou o projeto de lei que concede isenção da taxa da coleta de lixo para alguns moradores de Uberlândia? O projeto foi aprovado em fevereiro de 2018 e a isenção da cobrança será concedida às pessoas que atendam aos seguintes critérios. Residir em imóvel com menos de 70 metros quadrados, receber até dois salários mínimos, gastar menos de 20 metros cúbicos de água comprovados na conta de água mensal. O projeto de lei também dispõe que a cobrança da taxa de lixo para as pessoas que não foram isentas agora será feita pelo DEMAI e não fará parte do IPTU. Câmara Municipal de Uberlândia, essa casa é sua! Juntos construímos Uberlândia!